Ok, mais um trechinho sobre válvulas. Bom, num outro vídeo eu mostrei como é que faz para sacar a válvula quando eu estava fazendo uma 150, lembra? Então, naquela situação, para você sacar a válvula, é só você pegar um pito aqui, que a trava pula, não vai ter nada segurando. E para colocar a válvula, como é que faz? Você entope o pito com papel, ao ponto que ele vai se acomodar bem aqui, na hora que você apertar com a cabeça da válvula. Aí ela vai travar. Isso aqui é a pastilha. Ah, e para colocar, detalhe, há determinados tipos de motores. Está vendo como é que é? A tua mão não alcança lá, a não ser que você tenha o tamanho da mão, o tamanho do negócio. Você acha que alcança você colocar lá? Não. Arrumou uma guia mais fina e coloca lá. E já encaixa na ponta. Caiu. Depois eu coloco direitinho que a gente está filmando. Vou até dar um pause aqui, acho que eu coloquei a válvula errada. Essa é a 5. Espera aí, que eu vou secar. Ok, voltando lá. Bom, colocamos o retentor. O retentor você empurra com o dedo mesmo, entendeu? Você chega ali na sede e empurra com o dedo mesmo. Você sente quando ela faz o clique. Primeiro entra a ruela, porque você não pode deixar o alumínio batendo com essa mola, entendeu? Por isso tem aquela ruela lá, tanto é que está a marca da mola ali. E a mola também tem um lado. Como você pode ver, a mola gasta está aqui, aqui é mais centrada. Então, você vai lá, coloca a molinha, pega a válvula, uma gotita de óleo na pontinha da cabeça da válvula. É bom, sabe? Mais um pause. A gente coloca a válvula. Então, continuando. Não tem mistério. Aí você vai lá, as travinhas não vão cair, está vendo? Porque elas são diferentes, né? E é o que acontece. É só você encostar a chave assim, apertar com força, que nem eu já te falei, que você vai ver que ela vai travar. Entendeu? Na cabeça da válvula ali, aqui. Certo? Vamos fechando esse vídeo. Até o próximo. Vou montar ali como é que fica montado. Espera aí. Continuando. Então, não é um procedimento assim, simplesinho, né? Mas, dá certo. Aí você vê lá, onde ela já está marcada. Porque marca, né? Está vendo? Aquilo ali é a cabeça da válvula batendo ali, que marcou. Então, você, logicamente, vai colocada na pastilha ali. Vai pegar um pouquinho de óleo, certo? Vai passar no copinho. Vai virar ela assim, ó. Vai jogar um pouquinho de óleo ali. Certo? Tudo? Um pouquinho de óleo. Pô, pingolinho aí, meu. Aí. Entendeu? E aí, você coloca ela de volta no lugar. O negócio tem que ficar com calma, tranquilo, para encaixar ela certinho, para ela não entrar. Ela desce. Isso gira. Entendeu? Ó. Aí. Fechou. Colocamos a 5. Até o próximo vídeo, então. Falta só 3. Tchau.